Bota cerveja no carro, chama meus mano em rumbal Baby eu tô melhor, nego eu tô melhor Bota cerveja no carro, chama meus mano em rumbal Tipo Souza Ball, tipo Souza Ball Não me sinto mais sócio, agora eu tô melhor Meu cash tá melhor, tipo Damino Preciso ficar só, pra pensar melhor Tá cheio de lino store, tá cheio de lino store Já saí da pior, eu só quero melhor Só eu e ela só, curtindo todo só Ela senta aqui só, não vou falar desgra Gró, 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 gró Que senta melhor, nunca me deixa só Vou na casa de lá, escuta e sane lá Baby girl, baby girl Sem vacilo que nós não tem dó Sem vacilo que nós não tem dó Dó, 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 dó Do tipo trap law, tô na Mercedes só Ela nunca toca na minha gró Ela nunca toca na minha gró E, oh, e, oh, oh Money, money, carinhão Vai sentir o melhor, me traz o maior Tá bem o melhor, meu bolso tá cheio Money, 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 dinheiro Gosto de gastar com a melhor Não me deixe em falta que eu dou o melhor Dou o melhor, bem desejado Me chamem de boy Eu sou favelado Dona tá caro Meu Brasil faliu Meu investimento é fora do Brasil Meu Brasil faliu Leo, Leo, Leo Meu investimento é fora do Brasil